Música Alô amigos do debate virtual da TV Alerj, aquele abraço. Temos um tema muito importante para tratar no programa que é a respeito do câncer ósseo. E temos dois convidados para participar com a gente. O doutor Walter Beorras, que é o chefe da ortopedia, chefe da Oncologia do INTO, Instituto Nacional de Ortopedia, que fica ali na Avenida Brasil, na antiga sede do JB, do Jornal do Brasil. A Juliana Brandes da Rocha, que é psicóloga. Eu quero primeiro cumprimentar o doutor Walter e agradecer a sua presença aqui na TV Alerj, no debate virtual, doutor Walter. Eu que agradeço a TV Alerj pelo convite. Juliana Brandes, que é psicóloga, trabalha também em equipe, junto com o doutor Walter, a importância do trabalho e, primeiramente, quero também agradecê-la em estar presente aqui no debate virtual. Eu que agradeço o convite de vocês. Doutor Walter, o câncer ósseo é considerado uma doença silenciosa, de causa desconhecida e também que não tem prevenção. Esse é o câncer ósseo. E o tipo mais comum dessa doença, o tumor ósseo primário, conhecido como osteossarcoma, atinge principalmente crianças e adolescentes. O INTO, o Instituto Nacional de Trauma Ortopedia, alerta pelo diagnóstico precoce do câncer dos ossos. Eu pergunto ao senhor pela sua experiência na medicina, como chefe da Oncologia do INTO. Como que essa doença pode se manifestar em crianças e adolescentes? Primeiramente, eu acho que a classe médica, principalmente os ortopedistas, tem que ser treinados e formados para fazer um diagnóstico como esse. O diagnóstico precoce depende de uma investigação mais detalhada do tumor ósseo. Qualquer criança que tenha dor músculo-esquelética, sem etiologia conhecida, sem causa conhecida, sem história de trauma, ou mesmo que tenha história de trauma, isso deve ser investigado com um exame complementar. E se a dor for persistente, com exames complementares mais detalhados. Por quê? Porque o diagnóstico precoce facilita muito o tratamento. O prognóstico desses tumores depende do tamanho do tumor e do grau de diferenciação celular. Quando você pega um tumor pequeno, o prognóstico é melhor. Quando você pega um tumor grande, o prognóstico é pior. Daí as estatísticas mostrarem que nos países europeus e nos Estados Unidos, a sobrevida, tudo que eu falo em sobrevida em oncologia são cinco anos, nada é de cinco anos. A sobrevida é em torno de 70%. E no Brasil é em torno de 50%. Por que isso? A justificativa é que nossos tumores chegam aos especialistas, chegam aos médicos especialistas, muito maiores do que deveriam chegar. Entendi. Por causa do diagnóstico precoce. Pois não, doutor Volta. Qual é o exame que é feito para se diagnosticar o canceroso? Quais são os exames? O primeiro exame é o exame mais simples, mais barato que existe, é o raio-x. O raio-x simples, você já faz diagnóstico de 70% dos tumores ossos. O raio-x simples. Quando a dor é persistente e você no raio-x simples não tem nada, existem alguns detalhes técnicos. Por exemplo, você só tem modificação no raio-x simples quando você tem degeneração de aproximadamente 80% das células tumorais ossas. Então, quando você tem dor, a dor persistente, raio-x simples normal, e você suspeita de um diagnóstico tumoral, pediu uma ressonância magnética ou até uma tomografia computadorizada. Nesse caso, eu acho que a ressonância é mais útil. Juliana, você como psicóloga e que atua juntamente com a equipe, faz parte da equipe do INTO, do doutor Walter Meorras. Eu pergunto a você, o trabalho na área da psicologia, com a família, com a criança, com o adolescente, como é que se dá? A equipe multidisciplinar é formada por um psicólogo, por uma assistente social, por duas enfermeiras. E nós recebemos, né, após a consulta com um médico ortodista, ou um ortodista oncológico, na nossa sala, para a gente dar orientações e ter informações daquele paciente. Nessa entrevista que nós fazemos, eu e a assistente social fazemos, nós coletamos as informações sobre a configuração familiar, onde moram, renda, se tem acesso fácil à residência da pessoa, se essa pessoa tem apoio para pós-operatório, enfim, tudo o que vai mudar no cotidiano desse paciente, né, porque quando é uma criança, ela precisa de cuidados integrais, né, muitas vezes afastada da escola, ou vai à escola com outras editações. E quando é um adulto, muitas vezes precisa parar de trabalhar, e ao parar de trabalhar, modifica a renda, né, altera o poder aquisitivo da família. E isso tudo interfere no cotidiano da família, das duas maneiras, né, tanto de crianças e adolescentes que precisam de cuidados integrais, e muitas vezes os pais também precisam parar de trabalhar para cuidar, e do adulto que fica impossibilitado realmente de trabalhar. E aí, depois disso, depois de saber disso tudo, que a gente vê como é que o paciente está, pergunta se ele quer um atendimento individual, pergunta se ele quer um acompanhamento, e aí cada paciente, ele reage de uma maneira, cada família tem uma demanda diferente. Então, nunca é um atendimento igual, mas sim, a gente vai percebendo a necessidade do paciente. Entendi. Doutor Walter, este conjunto, por exemplo, como do jornalismo, nós temos a nossa equipe, os produtores, os câmeras, né, o pessoal da engenharia, transporte e tudo mais. Assim também é na medicina. O senhor é o médico, é o chefe aí da área de Oncologia do INTO, mas tem também os seus assistentes, tem os médicos que trabalham com o senhor, tem a Juliana, que é da área da Psicologia. Essa integração entre a área da Psicologia, junto à medicina, junto aos pacientes, né, a família principalmente que fica abalada, a criança que sente dores, o adolescente, essa integração, essa importância na área da medicina. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Em Oncologia, todo tratamento é multi-institucional. Às vezes vai para mais um hospital, às vezes vai para mais uma clínica. Nós aqui no INTO, toda terça-feira, nós temos uma reunião com todos os profissionais ligados à Oncologia, e nós discutimos cada doente antes deles serem operados, antes de iniciar o tratamento. É o que a gente chama de mesa redonda. Nenhum doente aqui é biopsiado sem passar na mesa redonda. Isso é discutido o que vai ser feito com esse doente. Isso inclui a Psicologia, o serviço social, a parte administrativa, inclui todo mundo. E esses tratamentos, dependendo dos diagnósticos patológicos, depois da biópsia, ele é avaliado e é encaixado em alguns protocolos. Esses protocolos são previamente ditos, são previamente editados. Então, por exemplo, no osteosarcoma, como você falou, o protocolo é o seguinte, feito o diagnóstico, são oito tipos de osteosarcoma. Com exceção de um que é o sarcoma para o chão, os outros sete tipos entram no mesmo protocolo. Eles vão fazer quatro ciclos de quimioterapia neoadjuvante, neoadjuvante que é de antes da cirurgia. Aí fazem a cirurgia e fazem mais quatro a oito ciclos adjuvante. Adjuvante é depois da cirurgia. Então, isso tudo é tratado de forma multi-institucional e multidisciplinar. Então, quando eu digo multidisciplinar, entra o serviço social, entra a psicóloga, entra a farmacêutica, entra todo o grupo. A enfermagem, todo o grupo ajuda e participa. Então, quando eu falo de um doente, o doente X, todo o grupo já sabe quem é o doente X. Eu não preciso especificar. Quando eu falo de um doente Y, todo o grupo sabe quem é o doente X, seja psicólogo, enfermeiro, porque esse caso já foi discutido com todos eles. E por isso que esse tratamento multidisciplinar é importante. E o resultado é muito melhor. E geralmente, doutor Walter, quantas pessoas dessa equipe trabalham? Entre psicólogos, enfermeiros, médicos, assistentes sociais? A gente faz as reuniões na quinta, na terça-feira. Dão em torno de 12 a 15 pessoas. Quer dizer, são pessoas que têm que estar sempre integradas, com conhecimento como isso. O que o senhor acabou de falar, uma reunião multidisciplinar de todas as áreas. Quer dizer, é um cuidado todo especial para a família e principalmente também para o paciente. São pessoas de dedicação exclusiva a esse tipo de pacientes. Entendi. Então todos entendem e discutem esse tipo de pacientes e manipulam só esse tipo de pacientes. Agora, quantos grupos do câncer ósseo existem, doutor Walter? Aqui no Rio de Janeiro? É, exatamente. Ó, vou lhe falar, talvez uns três, três, o que venha na cabeça agora é três, tá? Três grupos. O do Instituto Nacional do Câncer, da qual eu fiz parte durante 28 anos, tá? Perfeito. É, do Hospital do Fundão, agora tem um grupo novo que está se iniciando no Hospital Marcelo Dias, tem muito pouco tempo, tem um ano, dois anos, e temos nós aqui. Ô, Juliana, pela sua experiência como psicóloga, né, você trabalha nesse grupo multidisciplinar, como disse o doutor Walter Miorras, o que é mais, assim, difícil de vocês lidarem, né, como na área da psicologia e da assistência social? É uma criança, é um adolescente, ou a gente pode dizer que não tem, assim, a dificuldade, porque a doença choca, né, choca a família, e mesmo sendo criança também, acho que pode vir a chocar dependendo da idade, né? É, na verdade, isso é muito pessoal, né, não é só profissional, então tem profissionais da psicologia, né, a gente tem um grupo grande de psicólogos lá no INTO, e tem os psicólogos que preferem trabalhar com idosos, tem psicólogos que preferem trabalhar com adultos, adolescentes e crianças, que de fato são trabalhos diferentes, mas não tem o que choca mais, né, porque são todos sempre muito... O câncer, ele carrega um estigma ainda, então, na verdade, não é que seja triste porque a pessoa descobriu uma doença, hoje, como vocês podem perceber com o trabalho do doutor Walter, o prognóstico, o tempo de vida desse paciente, ele melhora, não é uma sentença de morte, mas ainda assim carrega um estigma. Para a criança e para o adolescente é sempre pior, porque, na verdade, é o início da vida, é o início da vida adulta, então essas pessoas, elas vão conviver com aquilo por muito mais tempo, diferente de quando um adulto ou já um idoso descobre um câncer, vai carregar aquilo, né, vai carregar aquela... quando eu digo aquilo, não é o câncer em si, mas assim, todo o contexto, né, de medo, de aflição que perdura junto com o tratamento da doença. Então, talvez, para a criança e para o adolescente seja pior a longo prazo. Entendi. Doutor Walter, as crianças que são tratadas aí no INTO e também os próprios adolescentes, como é que é a conversa, por exemplo, o senhor como médico, né, como é que o senhor trata esse assunto com o familiar, com o pai, a mãe, o responsável, né? Porque o senhor também observa, né, a própria reação do familiar, né? É, existe um curso chamado Como Dar Notícias Ruins, que nós tínhamos aqui no Instituto Nacional do Câncer, e que acabou, não tem mais. Agora, quem tem ainda um curso desse que funciona precariamente é o Alberto Astro. Você comunicar à família é sempre muito confuso, e a história é muito longa, precisaria de um dia para te explicar como é que funciona. Na classe média, é muito comum o pai botar a culpa na mãe, a mãe botar a culpa no pai, então, por aquela situação, e começa a vir uma área de conflito. E você tem que administrar aquela área de conflito. No paciente mais humilde, eles se agarram muito mais na religião, tá entendendo? Então, isso é muito comum. E sempre é difícil você dar notícia ruim, seja de qual for. No caso aí, nós estamos falando de câncer, mas como é que eu vou convencer uma mãe e não achar que ela vai ficar chocada, quando eu digo que o filho dela de 5, 6 anos, eu vou ter que amputar uma perna, vou ter que amputar um braço. É verdade. Então, é muito complicado você conviver. Eu que já tenho 35, 38 anos fazendo isso, eu já tenho mais ou menos o caminho das pedras. Não que não vá chocar, vai chocar do mesmo jeito. Mas de uma forma muito mais suave, porque eu sinto, eu sinto sentir que tipo de doença eu estou lhe dando e de que forma eu posso noticiar o tratamento. As crianças, de um modo geral, elas acatam. Elas são vítimas. Elas acatam, não questionam muito. O adulto não. O adulto questiona. Eu imagino, porque eu falo até por experiência própria, na própria família, na minha filha, quando com 3 anos e meio, ela foi diagnosticada com um câncer raríssimo no olho, chamado medulo epitelioma. Era um câncer em que, no John Hopkins, nos Estados Unidos, quando foi feito o contato com o doutor Jerry Shields, o oftalmologista, e a doutor Carol, esposa do doutor responsável pelo John Hopkins, ele disse que só conhecia 12 casos no mundo. Isso foi em 98, porque minha filha tem 28 anos, nasceu em 95. E ele só conhecia 12 casos e o da minha filha foi o 13º caso no mundo que chegou até a ele. O tratamento começou no IBOL, no Instituto Brasileiro de Oftalmologia, que era em Copacabana, depois foi para a nova sede em Botafogo, onde ele está lá, e terminou nas mãos do doutor Evandro de Lucena Júnior, que é do Inca, também seu colega, mas na área da oftalmologia, onde o senhor trabalhou por 28 anos, cuja a diretora da pediatria, eu digo... Doutora Silva. Foi um anjo que caiu na nossa família, assim como toda a equipe médica, a doutora Sima Ferman, que é uma pessoa extraordinária. E foi ela que teve que nos dar esse comunicado, conforme o senhor falou. Mas, graças a Deus, o tratamento foi feito, teve que enuclear o olho, porque é assim, esse tumor raríssimo, que foi diagnosticado até pelo doutor Basílio, que é uma das feras da patologia e citopatologia, não só do nosso país, como é da Unirio, ele hoje é aposentado, mas ainda continua trabalhando no laboratório. E ele conhecia esse tumor, mas não no olho. Isso foi diagnosticado em 1953, na literatura médica americana, na perna, em que ele mostrou para mim, da minha ex-esposa. Então, eu sei como é receber uma notícia dessa, conforme o senhor falou, a Juliana, que trabalha também na área da psicologia, mas que, graças a Deus, houve o tratamento, ficou curada, e hoje está aí, trabalhando, está estudando e está correndo atrás. Isso é uma vitória, não só da medicina, mas também lá de Papai de Céu. Eu tive o privilégio de trabalhar com os dois durante 28, quase 30 anos. Então, doutor Basílio. Eu participo como oftalmologista. Ah, perfeito. São pessoas maravilhosas. Doutor Celso Kleisberg, doutor Moura Brasil, o doutor Evandro de Lucena, são pessoas que eu sou muito grato, realmente, por tudo que fizeram. Mas, feito esse parênteses, porque eu fiz essa pergunta justamente porque eu passei por isso e sei como é lidar com uma situação dessa. E tem que ser forte, né, Juliana? Para poder aguentar tudo isso em cima da gente, tem que ser muito forte, né, Juliana? Você como psicóloga. É, na verdade, quando chegam para a gente, né, já porque o diagnóstico é dado pelo médico, ele já tem o diagnóstico. E aí a gente vai fazer o acolhimento da família e do paciente. E como eu falei, né, cada caso é um caso. Não existe igual. Não tem, assim, como na medicina um protocolo a atender uma pessoa. Não existe isso. Que cada um tem com demandas diferentes e aquela doença tem significados diferentes para cada pessoa, para cada família. E nós vamos trabalhando em cima disso. Quanto aquele impacto à família. Os que têm mais conhecimento sobre o assunto, os que têm menos conhecimento sobre o assunto, os que têm menos conhecimento, pouco questionam. Talvez nem entendam exatamente o que está acontecendo, ou consigo mesmo, ou com os filhos. E os que têm mais conhecimento, muitas vezes, ficam até um pouco apavorados, né? Outros já entendem que existe um tratamento que, enfim, são mais racionais. Então, assim, são diversos tipos de resposta, né, que os pacientes dão. Sim, com certeza. Doutor Walter Melhaz, eu pergunto ao senhor na sua larga experiência de mais de 35 anos na área da medicina sobre a oncologia, né, óssea. Esse diagnóstico que é feito, que o senhor já explicou, através do raio-x, depois até pode ser aprofundado em uma tomografia, uma ressonância magnética. A criança, porque geralmente criança com 4, 5 anos, né, fala assim, Ah, tô com uma dorzinha aqui, papai, tô com uma dorzinha ali. Ela vem se manifestando, geralmente, no corpo da criança hoje. Tem alguma localização? Joelho, nas pernas, nos braços? Ou ele tem, assim, um local em que a gente pode dizer assim, olha, a maior incidência é nesse local do corpo humano? A maior frequência, a maior incidência é a nível do joelho e depois do ombro, tá? São os dois locais mais frequentes. Mas a gente também não pode pensar que tudo é o nosso maligno. Existem a dor de crescimento, existem algumas dores que são esporádicas e que não são absolutamente nada demais, tá? Mas a frequência que a gente deve se preocupar muito é quando a criança tá na fase de crescimento, a nível do joelho e do úmero proximal, a nível do ombro. São os locais de maior frequência. Choques, por exemplo. Eu trabalhei por muitos anos na área de esportes, né? E futebol tem muito choque, basquete tem muito choque. São esportes de contato, diferente da natação, que é um esporte individual. Eu pergunto ao senhor, esportes que têm muito choque, basquete e futebol, propriamente dito. Esses choques, essas caneladas, essas faltas do tornozelo, no joelho, isso pode trazer alguma consequência ou não há uma ligação ainda descoberta pela ciência sobre esse assunto? Na história do doente, quando você vai colher a história desse doente, eles sempre relacionam o trauma, a pancada, o jogo de futebol, à doença propriamente dita. Mas não existe nada de relação de causa e efeito. Não existe nada provado que aquilo é por causa do futebol ou por causa do trauma que ele teve. Na realidade, é uma coincidência. Entendi. Tem doente que chega e diz que tomou um chute há três anos atrás. Não tem nada a ver. O tumor está ali, às vezes, há três meses, quatro meses. Não tem nada a ver com o trauma de três anos atrás. Então, não existe relação de causa e efeito entre trauma e tumorócio malíquico. Perfeito. Já, já na segunda parte do debate virtual, vamos continuar ouvindo o Dr. Walter Neorras, que é o chefe da Oncologia do INTO, do Instituto Nacional de Trauma Ortopedia, e também da psicóloga Juliana Brandes da Rocha, que trabalha na equipe do Dr. Walter. Já, já, aqui no debate virtual. O que é 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 o que